Mais uma introdução 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 Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Year of the Dragon Eu vou aqui dar um um leve rolê nessa área para descobrir o que nos aguarda ver o que tem por aqui aqui é o terceiro mundo e estou com um pressentimento que esse lugar vai ter bastante coisa relacionada a água tem um bagulho ali em cima ué ah tá como é que eu chego lá? tem como chegar lá? bem foi de lá que eu vim então primeiro eu vou quebrar esses barrilzinhos aqui e cara o chefe do episódio passado foi punk rock foi doideira tá isso aqui é um foguete que eu preciso provavelmente precisarei liberar 5 5 algumas coisas 5 seres de vários lugares para conseguir para conseguir ativar ele e tem muita coisa para explorar debaixo d'água ainda mas primeiro eu vou ver o que tem em cima d'água tá esse power up me deixa invencível mas também me deixa burro brincadeira não eu sou burro por natureza não preciso de poder para isso não ah lá consegui e achei um ovinho Stuart Stuart Little Little Egg olha o chapéuzinho chapéuzinho de Tyler The Creator o opa não esperava que fosse achar coisa aqui mas agora Deus achei pô as moedas aqui ó só de 5 e de 10 oh caramba é aqui debaixo d'água o bagulho é doido opa tem uma parte aqui que é tá isso aqui o início tá entendi ok vamos começar a explorar essa área pelo visto tem tubarão é tubarão ou é gorfinho ou rinoceronte aquático né porque tudo é rinoceronte nesse jogo oh caramba tá bem eu espero que nem todas as fases desse lugar sejam de água pois senão vai ser bem chato eu não sou muito fã de fase de água tipo na maioria dos jogos não não é tipo esse não é o pior tipo de fase de água que eu já encontrei na minha vida né zelda mas é um bem ruim né deixa eu ver tá essa parte aquilo é um sapo só voando mas e aquilo ali que que desgraça é isso e me engoliu ah tem um ovo dentro dele o jonah brother hi 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 boa jonah tô com uns 60 ovos valeu valeu amigo tá aqui que tem aqui aqui então aqui a área de uma chave que eu de uma fase que eu tenho que ir que eu posso ir né e aí tem coisa desse lado não e aí e aí e aí e aqui nesse barco tem mais uma coisa eu acho que parou então vamos seguindo que porra quando o cachorro começa a latir é de fuder agora tá tem esse charme de rede e aí tem umas arezinhas aqui com moedinhas que eu não tinha visto anteriormente peguei uma uma gema não sei de onde é só que a área de baixo do tá aqui tem um negócio que eu preciso tá com 65 né é acho que é 65 mesmo ah isso aqui tá bom entendi mas tem um buraco aqui também vamos explorar esse buraco é aqui tem uma parte meio que alta mais um alguma coisa altos eu acho que a princípio é isso aí né não tem acho que ali é coisa que eu já fui eu já fiz mas tô em dúvida é porque aquilo também eu sinto que tem coisa em outro canto cara é eu vou tentar subir mais alto pra ver se eu consigo ver alguma coisa eu não sei dizer bem eu vou tentar entrar nesse negócio aqui que eu acho que eu não tinha entrado mas não sei se... ah dá no mesmo eu acho que é isso aí mesmo opa tem um bagulho ali que eu não quebrei e tem dois bagulhos que eu não quebrei tá mas eu tenho que voltar aqui depois hein tá bom agora eu vou ali tem um bagulho ali pois sei que ali aqui dentro ah ah sempre tinha que ter capitalista maldito mil gemas e aí tá ele é meio que um yeti né e aí 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 aí e aí e aí e aí e aí e aí Boa, tem que espancar esses malucos mesmo. Então é isso, agora tem uma fase do Yeti liberada e também, pelo que eu me lembro, mais pra frente também existe... É, mas a gente não, já passei numa fase, acho que era a fase dos pandas, que nessa fase dos pandas eu encontrava, tinha um bagulhinho com essa plaquinha do Yeti. E assim, estava dizendo que eu não tinha ele ainda, ou ele não estava em casa ainda, um negócio desse, então eu não podia ter a ajuda dele pra passar por esse lugar. Vou dar só mais uma voltinha por aqui, ver se eu acho alguma coisa. Ahá, nada que uma cabeçada não resolva. Aqui, sei lá, eu sinto que eu estou bem perto de 400, geralmente essas partes tem 400, né? Opa, estubi, estubidubidu. Fala, garoto. Mas sinto que ainda tem mais alguma coisa, em algum lugar. Agora eu vou ficar mais atento a essas rachaduras na parede, porque, né? Onde tem um, às vezes tem dois. Às vezes não. Muitas das vezes não. Porque às vezes eles não vão usar o mesmo truque duas vezes. Essa musiquinha, cara, lembra muito a, 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 a música do Nintendo Wii, tá ligado? De do Wii Sports. Que porra, muito boa. Tá, eu acho, que se tiver mais alguma coisa por aqui, não é dentro d'água que se encontra. Provavelmente vai ser lado de fora. Opa, agora eu percebi uma coisa, né? Que isso aqui parece escada. Ah, não dá pra subir ali. Não, consegui subir, né? Dá pra subir. Provavelmente dá pra subir. Porque senão isso aqui não teria sentido nenhum. Porque eu tava aqui. Pô, mano, isso aqui não faz sentido, cara. Pra que isso aqui tá aqui? Tá, quebrei um, quebrei dois, quebrei três, quebrei quatro. Tá, então em algum momento depois... Ó, ovinho, mais um ovinho, Hannah Montana. Mas eu acho que ainda tem mais lugar pra ir pulando daqui, talvez, né? É uma possibilidade. Ou não, às vezes também não é nada, não. Ou sim, cara. Parece que tem um caminho ali que é um lugar onde eu não fui. Vou tentar ir lá. De alguma maneira. É, mas, sei lá, não tô vendo maneiras de subir ali, não. Então é isso. Eu vou decidir... Eu vou nessa fase aqui no próximo episódio. Então, vou finalizar por aqui. Esse episódio vai ser meio curto mesmo, porque eu só tô expandindo por aqui. Mas eu ainda acho que tem mais coisa pra ver. Porém, eu nem sei mais onde pulgar. Então, até o próximo episódio. É, nóis!